A Jovem Guarda foi uma época maravilhosa da minha vida, talvez uma das mais maravilhosas da minha vida. E, além de tudo, além de maravilhosa no sentido artístico, foi quando eu ganhei meu filho, Roberto Carlos Braga II, que depois ele mudou tudo e fez Dudu Braga e Maravilha, ele manda. E, naquela fase de roqueiro, fiz algumas canções que, hoje, Dudu, com a banda RC na veia, bota, grava no seu disco. Enfim. Eu não preciso dizer que Dudu Braga é meu grande ídolo. Sem dúvida. E o orgulho que eu tenho de apresentar essa banda vai recendo a veia no nosso especial desse ano. Fernando Miata, na guitarra. Cadê? Está aqui. Juninho Crispim, no baixo. Alex Capela, no vocal. E Dudu Braga, na bateria. Roberto Carlos II. Vamos fazer um rock'n'roll aí, bicho. Manda ver. Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve Vim, sofri Chorei Chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você Por você Por você E mesmo assim ainda Eu não vou dizer Que já te mereci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar Que eu posso até dizer Ninguém te amou Quanto, tanto eu te amei Mas você não mereceu O amor Que eu te dei Oh, 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 oh Quando Eu sou do tipo Que não gosta de casamento Tudo que eu faço Falo é fingimento Pego pro meu carro Começo a rodar Tenho mil garotas Um em cada lugar Me chamam o lobo-mar Me chamam o lobo-mar Eu sou o tal, 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 tal Eu estou sempre por aí a rodar Eu jogo a rede em qualquer lugar Garotas que vêm a brigar por mim Mas nem mesmo sei por que sou mal assim Mas sei que gosto de garota Me pode rar Beijar depois Então me mandar Enquanto estou rodando Não sei aonde ir Fico então na dúvida Com qual eu vou sair Me chamam o lobo-mar Eu sou o tal, 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 tal Uh! Uh! Um, 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 um É proibido fumar Diz o aviso que eu li Que é proibido fumar Pois o povo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Mas nunca respeitando o aviso que diz que É proibido fumar Que é proibido fumar Eu perco uma garota e canto uma canção Nela dou um beijo com empolgação do beijo Sai país que a turma toda grita Que o fogo pode pegar É proibido fumar É proibido fumar Eu sou terrível E é bom parar E desse jeito Me provocar Você não sabe E onde eu venho O que eu sou E o que tem Eu sou terrível Vou lhe dizer Que ponho o mesmo Pra ter Eu sou terrível Sou com a razão Te digo Não tenho medo Nem do perigo Minha cara É parte da gente Eu sou terrível 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 E desse jeito Me provocar Você não sabe De onde eu tenho O que eu sou E o que tem Eu sou terrível Vou lhe dizer Que foi o mesmo Pra derreter Estou com a razão no que digo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é mágica, gente Eu sou terrível 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 Obrigado.